Eu te dou a vida, Nelson ainda estará tentando entender como Gina poderia abandonar sua própria filha Ele ficará se perguntando se é o culpado, Augusto dirá a ele que não deveria se culpar Não se culpe, ela é uma adulta e resolveu ser do jeito que é, dirá Augusto para o rapaz Nelson reconhecerá seu erro de ter mimado Gina e diz que ela se tornou uma pessoa fria, calculista e sem escrúpulos Ele começará a chorar pela pequena Maria por ter uma mãe tão ruim Augusto dirá que ela tem um avô maravilhoso e que ele e Rosa podem criá-la No meio da noite, Ernesto para no meio do nada e quando olha para o painel vê que o carro está sem gasolina e se preocupa O vilão sem ter o que fazer, acaba adormecendo no banco do motorista Ele acorda de manhã com o sol muito forte Ele toma um gole d'água e então percebe que provavelmente não beberá mais Porque todas as garrafas do banco de trás estão vazias e amassadas E mamãe vai dar vitamina? Ele começa a se afastar do carro, sem se preocupar em fechar a porta Horácio e Andréia vão à delegacia para saber sobre Irene Rodolfo diz a eles que Irene parecia ignorar o fato de que sair fugindo com Ernesto automaticamente ela se tornaria sua cúmplice Quais são as possibilidades de tirá-la? Perguntará Horácio Ela me disse que está com um pendrive onde estão os documentos que comprovam que Ernesto lhe roubou a loja de ferramentas Responderá Rodolfo Andréia fica um pouco confusa, mas Horácio dirá que o importante agora é tirar Irene de lá Rodolfo diz que ela está disposta a entregar todas as provas e argumentará que ela não fez nada de sério E acabou virando outra vítima de Ernesto Na cadeia, Irene estará em uma cela com um uniforme khaki, agachada no chão e ansiosa Ela começará a ouvir em seus pensamentos a palavra louca e perceberá que era isso que Ernesto pensava dela Uma louca, era o que você pensava de mim Porque Ernesto, se a única coisa que eu fiz foi amar você, perguntará a mulher aos cantos Nelson chega em casa com raiva Com o cartão de débito, irmãos, ele liga para o banco e diz que havia tentado comprar brinquedos para a neta Foi informado de que ele não tinha saldo suficiente A mulher com quem ele fala pede ao rapaz os números do cartão e a data de validade Como assim saldo insuficiente, moça? Por favor, sei perfeitamente que tinha mais de 630 mil pesos na conta, dirá o rapaz curioso Neste momento sua conta está com 70 pesos e 50 centavos Afirmará a representante do banco Não pode ser, não pode ser, há algum erro Temos um registro de uma transferência eletrônica no valor de 600 mil pesos Neste momento sua conta para a conta de Georgina Lopes Ortiz É o último gole da água e mais à frente começará a tossir E em um período desconhecido de tempo depois, ele parece estar perto de uma estrada de terra Ele tira a sua jaqueta e a utiliza para proteger a cabeça e fornecer uma sombra para sua visão O moço tropeça em uma rocha e se levanta novamente Augusto e Rosa chegarão à casa de Nelson, sugerindo que saíssem para comer Nelson dirá que não tem dinheiro Ele diz que Gina esvaziou sua conta bancária Augusto e Rosa se entreolham Nenhum dos dois aparentam estar surpresos Augusto diz que pagará Nelson tenta recusar Rosa começa a dizer a ele o quanto Maria gostava de ir ao parque Ele começa a arrulhar para o bebê Ernesto continuará caminhando, protegendo-se com sua jaqueta Tudo ao seu redor estará seco e recicado Ele olhará para cima e em seguida desmaiará Ele então ouve o menino chamar seu pai Em seu estado de confusão, ele chama pelo nome de Nicolas O menino se aproxima de Ernesto, mas ele não consegue vê-lo com clareza Ele tentará se levantar, mas não conseguirá O menino chama seu pai com urgência Vá buscar água, falará ao pai do menino que percebe que Ernesto está inconsciente, mas respirando Quando chega a noite, o rapaz e sua família chamarão a polícia e dirão a eles que o homem que encontraram está em um quarto Ernesto estará coberto da cintura para baixo e ele estará bastante delirando Os dois policiais o reconhecem como o homem que os federais estão à procura Eles estão com uma cópia do aviso de alerta Então, eles confirmam que é Gina está com uma bela ressaca e jura que não voltaria a beber Carlos sai do banho meio vestido e ela reclama de dor de cabeça Ela pede para ele ir à farmácia e ele diz que não tem dinheiro Ele pergunta se ela precisa de medicamentos e ela diz para tirar o cartão do caixa eletrônico da bolsa Ele o tira para confirmar que era o único e ela lhe diz o fim Ela pede que feche as cortinas Ela cobre os olhos contra a luz do sol Ele fecha as cortinas, joga o cartão contra sua mão, olha para ela por um segundo e sai Helena vai à prisão ver seu ex-marido e eles se falam por telefone de cada lado de uma janela Ele diz que queria pedir perdão cara a cara para que ela não tivesse dúvidas de que ele se arrependeu de verdade Ela diz que aceita suas desculpas Ele implorará para que ela leve Nicolas para que ele pudesse vê-lo Claro que não, eu não vou trazê-lo para este lugar Não quero que ele saiba que você está na prisão, dirá a mulher Ela explicará que não quer tirar a imagem positiva que Nicolas tem dele Quando Ernesto pergunta o que ela irá dizer para ele Helena responde que diria que ele foi para o Canadá, já que eles não iriam ficar juntos Nicolas te ama e eu quero que ele tenha isso em seu coração Você foi um bom pai para ele O rapaz dirá que seu amor por Nicolas era a melhor coisa de sua vida Prometa que ele não vai me odiar, falará Ernesto Ele é incapaz de odiar alguém, concluirá a mulher Ele agradece a ela pelos anos em que foram felizes A moça dirá que eles eram muito felizes até ele fazer o que fez Ele fala que não queria compartilhá-la com ninguém Ela perguntará porque ele roubou a identidade de outro homem Ele responderá a ela que era ressentimento Porque para Isabel ele não era ninguém Que ela sempre o comparou ao filho Quando ela o procurou e o encontrou morto, ele decidiu se passar por ele Ele perguntará se ela teria se apaixonado por um ninguém Então Helena se surpreende com a pergunta Sim, sua origem não era importante para mim Eu estava apaixonado por você e por todas as coisas boas Eu teria te amado para sempre Exceto se você me machucasse muito Ernesto implora por seu perdão Ela perguntará se ele tem mais alguma coisa a dizer Porque ela precisava ir Ela se levanta e está prestes a desligar o telefone Quando ele, chorando, pede que ela diga a Nicolas que ele fazia tudo por amor Helena, chocada, desliga o telefone e vai embora Ele não a vê saindo, pois estava olhando para a mesa à sua frente Quando ele ergue os olhos, perguntará a Deus porque o havia abandonado E continuará a derramar lágrimas Ainda com dor de cabeça, Gina tenta ligar para Carlos Mas só dá a caixa postal Pedro e Esther levam Nicolas para casa Quem mora aqui? Perguntará Nicolas Esta é sua casa a partir de hoje Responderá Pedro O menino ficará muito feliz Uau! É muito bonita Pedro leva Nicolas em seu quarto e mostra a sua nova cama Esta cama é para mim? Perguntará o menino Claro que é para você Você gostou? É muito legal Quando eu era pequeno como você Eu sonhava em ter uma cama de carro Mas nunca tive uma E por isso quero que você tenha uma Nicolas fica muito emocionado e abraça seu pai O menino agradece pelo presente e diz que o ama muito Em seguida, Esther chama os dois para jantar Gina olha em sua bolsa e não encontra nenhum comprimido Ela começa a se perguntar o que aconteceu Ela tenta ligar para Carlos novamente E mais uma vez, fica sem resposta E dessa vez ela não deixa nenhum recado Em seguida, Gina liga para seu banco Sou Georgina Lopes Ortiz Gostaria de saber o saldo da minha conta, por favor A moça passa seus dados para que possa ser feito o extrato E para sua surpresa, seu saldo estava zerado Carlos limpou a sua conta A moça fica histérica Nelson e Andréia se conhecem em um parque perto dele Ela diz a ele que está trabalhando no negócio de Helena Ele fica muito feliz por ela Ela sugeriu que fossem tomar um café porque ela tinha tempo Andréia pergunta a Nelson onde Gina está Ele responde que não sabe Ela diz que ele deveria ouvi-la quando visse o erro de seus caminhos Ele diz que nunca encontrou uma mulher tão sem alma Quanto Gina no que diz respeito à maternidade Ele fala sobre sua alegria em ser avô e finalmente diz a ela que gosta de conversar com ela E também pergunta se ela está saindo com alguém Ela responde que não No mesmo instante, seu telefone toca Ele para por um momento e quando vê que é Gina, não atende a ligação Gina, então, começa a entrar em pânico Ele ignora a ligação e em seguida coloca o celular de Bruxo sobre a mesa Ele pergunta a Andréia se poderia vê-la novamente e ela diz que sim Gina fica se perguntando o que vai fazer, já que está sem dinheiro Augusto volta do pediatra O rapaz tinha levado a pequena Maria por causa da febre Sem grandes problemas, ela estava bem, dirá o rapaz Ele então pedirá Rosa em casamento Sabe o que quero? Te quero para sempre Não só esta noite O que quer dizer? O rapaz tira uma caixinha do seu bolso e abre Você quer casar comigo? O que você diz? A moça ficará bastante surpresa com o pedido Não fique calada, por favor, isso está me matando Dirá o rapaz todo nervoso Sim, 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 claro que sim Responderá a moça Ele coloca o anel no dedo dela e eles se abraçam Helena prepara o café da manhã para seu filho Quando Pedro recebe um telefonema da Guinette Motors, da Itália Ele entende italiano o suficiente para saber que foi um dos três finalistas da competição O funcionário da Guinette diz que tem reservado duas passagens aéreas e um hotel para ele Eles enviarão mais informações por e-mail Após a ligação, ele conta a Helena e a Nicolas que está chateado por não haver passagem para ele Porém, Pedro diz que iria com eles Andréia e Horácio esperam do lado de fora da delegacia por Irene Que sairá vestida com roupas próprias, seguida por Rodolfo Irene aparenta estar muito cansada, desgastada e envergonhada A moça agradece a seus pais por tirá-la de lá Como você diz isso? Somos seus pais, nós te amamos, não importa o que aconteça Afirmará Andréia Irene pede desculpas a eles, dizendo que havia causado muita dor Horácio encolhe os ombros e diz Já passou Ela agradece ao advogado que diz Você não precisa agradecer, é meu trabalho Ele se despede e sai para outro compromisso Irene pede desculpas a Horácio Que para um momento antes de abraçá-la Em seguida, eles sairão para voltar para a casa de Andréia Irmã Bernardina liga para Eduardo para avisar que Inês havia voltado para o convento Apesar de não ter vocação Ela conhece melhor do que ninguém e não podia deixá-la cometer esse erro Ela ficaria feliz com você, dirá ela Que em seguida encerrará a ligação, deixando Eduardo bem pensativo No carro, a caminho de volta para a casa de Andréia Irene dirá aos pais que não voltará para a empresa de Helena Ela diz que pensou muito enquanto estava presa e decidiu ir a Chiafas Para ajudarem em um programa de voluntariado para pessoas muito pobres Ela trabalhará para livrar-se de sua culpa ajudando pessoas necessitadas A moça estará tentando mudar Ela não podia acreditar que tinha ficado tão mal Horácio diz a ela que tomou uma boa decisão No evento, todos chegam e se sentam Gabriela chega primeiro e senta-se ao lado de Samuel Ela também reservará um lugar para Esther, Helena, Pedro e Nicola Nicola ficam sentados na outra sessão, com Nicola sentado no colo de Pedro Os jurados cumprimentam os participantes e começam a anunciar os vencedores Samuel fica bastante nervoso até que seu nome é anunciado como o vencedor do primeiro lugar Gabriela o abraça, ele vai até a escribaninha para receber o certificado e o cheque de 50 mil pesos O professor Briones ficou particularmente satisfeito em entregá-lo Bem merecido Samuel, excelente trabalho, dirá o professor Muito obrigado Seu reconhecimento é muito importante para mim, afirmará Samuel Encontre-me, gostaria que você fizesse parte da minha equipe no escritório Você terá um grande futuro como advogado criminal, falará o professor O rapaz agradece ao seu futuro chefe e vai falar com sua família Ele tenta dar o cheque para Gabriela, mas ela dirá que o melhor aproveitamento seria se eles fossem para a Itália com Pedro Dentro da igreja, Inês ajoelha-se diante de um bispo que lhe pergunta se deseja participar dos mistérios de Jesus Cristo e entregar sua vontade a Deus Ela responde sim, você fará o voto de obediência à vontade de Deus? Ela diz que sim, você fará o voto de pobreza? Pergunta ao bispo Ela parece meio assustada ou incrédula ao dizer sim Você deseja fazer o voto de castidade? Ele pergunta Antes dela responder, Eduardo entrará na igreja e caminhará em direção ao altar Não, eu me oponho, dirá Eduardo Irmã Bernardina sorri e disfarça discretamente Inês olha para ele Todas as noviças se levantam O bispo diz Como você pode se opor a este meu filho? Não é o seu lugar Eduardo diz Eu amo essa mulher Tenho certeza que ela me ama Ele diz a ela Você não pode se dedicar à vida religiosa O bispo lhe pergunta se isso é verdade Ela olha para Eduardo e diz Você nunca disse que me ama Eu não apenas te amo, eu te adoro Responde Eduardo E eu quero que você seja minha esposa Inês não responde imediatamente Mas sorrir para Eduardo O bispo diz a ela que se quisesse se dedicar a Deus Ela deverá pensar seriamente Ela deveria ouvir sua consciência Mas também seu coração Ela olha para Eduardo e diz Eu também te amo Eduardo olha para o bispo e diz Melhor uma boa esposa do que uma freira má Ele caminha até ela e diz E enquanto estivermos aqui Quero pedir-lhe em casamento E por fim, os dois se beijam E no tribunal, Rodolfo assiste a condenação de Ernesto Consequentemente, considerando que o crime maior é tentativa de homicídio E o menor é falsificação de documentos A pena de condenação de Miguel Hernandes Flores é de 40 anos E um dia, dirá o juiz Ernesto não dirá nada no tribunal E nada novamente enquanto é levado para sua cela No salão de banquetes em Bolonha Os funcionários e concorrentes da Guinete Entrarão com outras pessoas importantes E amigos para a apresentação Gabi e Samuel acompanham Pedro, Helena e Nicolas Pedro e Samuel trocam um abraço fraternal Ao mencionar Domingos e de como ele ficaria orgulhoso Enquanto Samuel volta para o seu lugar Helena dirá a Pedro que tinha algo para lhe contar Meu amor, tenho que lhe contar uma coisa É segredo Não conte para ninguém, por favor, sim Sim, sim, claro que sim Responderá Pedro Helena sussurra em seu ouvido Não, dirá ele, muito surpreso Depois de algumas trocas de sim e não O rapaz descobre que Helena está esperando um filho seu Nicolas sobe na cadeira e fica muito animado Pedro olha para Nicolas e diz Você vai ter um irmãozinho Todos ficam muito felizes com a notícia Você me fez o homem mais feliz do mundo Não acredito Obrigado Falará Pedro para Helena A moça diz que o ama e os dois se beijam Em seguida todos se sentarão Agora será anunciado o ganhador do concurso Senhoras e senhores, um momento de sua atenção Agora o senhor Tonino Guinete nos dirá quem é o ganhador deste concurso Vamos recebê-lo com uma salva de palmas Tonino Guinete foi apresentado por um familiar da empresa E ele subirá ao pódio para entregar o grande prêmio Uma mulher coloca um envelope de papel no pódio em sua frente E ele diz Obrigado linda Antes de anunciar o ganhador Tonino fará um pequeno discurso E ao terminar O envelope será aberto E o vencedor anunciado é Pedro Garrido Salazar Todos os convidados batem palmas Sua foto será colocada numa tela grande E eles lhe entregarão o troféu Nicolas e Helena o segurarão no alto com ele A cena terminará tocando a música tema da novela E com Nicolas, Pedro e Helena segurando o troféu Agora eu quero a sua opinião O que acharam do final dessa novela? Diga nos comentários Eu estarei lendo a todos